O que agrava esse sentimento Despedaça em pedaços tão pequenos De repente nada fica, vai embora, se esvai Como foram todos os bons momentos Iguais palavras, folhas ao vento Iguais apenas, apenas ao vento Iguais escolhas, folhas ao vento Iguais as bolhas, soltas ao vento Iguais palavras, folhas ao vento Iguais apenas, apenas ao vento Iguais escolhas, folhas ao vento Iguais as bolhas, soltas ao vento Iguais palavras, folhas ao vento Iguais apenas, apenas ao vento Iguais escolhas, folhas ao vento Iguais apenas, apenas ao vento Iguais escolhas, folhas ao vento Iguais as bolhas, soltas ao vento Iguais as bolhas, soltas ao vento